Na Vila Santo Antônio, na zona rural de Itupiranga, um homem identificado como José Hildo Souza Rocha foi encontrado morto em uma fazenda. O suspeito do crime, conhecido pelo apelido de Vida Louca, seria colega de trabalho da vítima. E de acordo com informações de populares repassados à polícia militar, os dois estariam ingerindo bebida alcoólica quando teria iniciado uma confusão entre eles. E esse indivíduo golpeou a vítima com faca. Ela veio a óbito no local. A partir daí, o agressor empreendeu fuga. Policiais civis estiveram no local levantando informações preliminares. Polícia científica também esteve. Após o crime, o suspeito empreendeu fuga. A polícia civil realizou diligências, mas não conseguiu êxito na captura do homem. A polícia está em busca de informações que possam levar ao paradeiro do autor do assassinato. Há elementos preliminares de informação apontando o autor desse crime. A polícia trabalha com o objetivo de identificá-lo com precisão para que ele seja capturado. A polícia de confusão de confiança atacante. Muitos principais armosos.